Estivanelli mais uma vez participando do programa e hoje mostrando só novidades de verão. Tem muita coisa bonita chegando e a gente vai conferir agora tudo isso aqui com a Marisette. Tudo bem? Tudo bem, Val. Quanta coisa nova! É, então assim, vamos mostrar um pouco da roupa do dia a dia, da roupa clássica, da roupa fashion. Porque assim, essa roupa, ela é uma roupa do ano inteiro, né? Você usa no verão, você usa no inverno, então o homem tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem. O que muda um pouco são a cartela de cores e estampas. Que a camisa mangalonga você usa o ano inteiro. São essas peças aqui. Então, Val, aqui a gente quis mostrar um trio de roupa um pouquinho mais social, que é aquele casual um pouquinho mais arrumado. Falar que a gente tem a calça avulsa, a calça social, né? Porque às vezes o cliente chega na loja e fala assim, ah, vocês têm a calça social avulsa? Então a gente tem, né? Que essa aqui é a alfaiataria. Que é a alfaiataria, né? Então é uma calça um pouquinho mais moderna, que ela tem uma perna um pouquinho mais ajustada, um cosme um pouco mais baixo, né? Então é uma calça que fica um shape bonito, né? Pro homem, tá? E a gente tem a sarja também, que essa é uma peça que a gente sempre repõe, sempre repõe, que é uma alfaiataria que tem nas cores básicas. E aqui tem uma marinho, né? Então nós temos uma grafite, uma marinho e outra marinho. Essa também é uma peça social. E essa linha de camisaria é a linha de camisaria clássica. É aquela que tem a prega atrás, que ela abre, que ela é mais confortável, né? Então agora a gente recebe sempre na listra, a gente recebe lisa, a gente recebe xadrez. E também estamos recebendo nessas micro estampas, né? Porque as pessoas enjoam de toda aquela padronagem. Então a gente tem uma variedade boa. Uma variedade boa, né? E essa camisaria... Isso, ó. Trabalhada, parece bordada, né? É, parece bordada, é uma estampa. E essa camisaria, que é a camisaria de linha básica da gente, na lisa, ela fica R$169,00, Val. Então é um preço muito bom, né? De camisa, pro dia a dia, né? Sim, porque a pessoa usa várias, né? Ela precisa comprar 5, 6. Isso. E isso aqui é a linha fashion. Fashion, olha Val. As nossas camisarias fashion estão lindas. Um jeans mais diferente, né? É. Parece um jeans. Parece um jeans, mas é uma tricoline bem fininha, né? Olha o detalhe da manga. Ficou linda. Essas três camisas estão lindas, né? Então, ó, elas têm detalhe de pé de gola, elas têm detalhe no punho, elas têm recorte de manga. Então, é uma camisaria exclusiva da marca e é uma camisaria muito manual. É muito trabalho pra fazer uma camisaria dessa, porque ela tem detalhe nas costas, né? Ela tem detalhe de acabamento. Todas elas têm um detalhe diferente. Bolsos diferentes. Bolsos diferentes. Parece branca. A branca é linda, né? Olha, Val. Detalhe aqui também, na mesa da gola. Acabamento lateral também, punho, né? Olha, então é muito recorte. Tem recorte nas costas, tem costura batida de outra cor, tem um botãozinho de outra cor aqui. Então, assim, é uma camisa bem artesanal, né? É uma camisa que tem um trabalho mais elaborado. Olha essa que linda. Essa aqui é umas listras muito fininhas misturadas com estampa, né? Essa tem o punho inteiro na estampa. O punho inteiro, o pé de gola, o bolso, né? A manga, ela tem um detalhe aqui que é uma parte transversal, uma parte é reta, né? Olha, o detalhe de punho aqui, né? Então, assim, são camisarias bonitas da nossa linha festa e são peças bem exclusivas. E esses jeans são todos novos sequinhos, né? Também jeans, sequinhos, que a gente recebe em várias lavagens, né? E os sapatos também, a gente vai fazer um programa só de sapato. Hoje a gente recebeu uma remessa enorme, né? Então, tem muito sapato bonito, né? Eu vi uns molhos que chegaram maravilhosos. Você até usou nessas produções aqui do verão, né? Aqui, usamos aqui nessa bermuda, né, Val? Essa do meio. Essa do meio. Então, essas bermudas coloridas, a gente recebeu seis cores delas, né? Então, tem verde, tem amarelo, tem azul, tem branca, tem... Seis cores. Chiclete, a cor chiclete. Então, a gente recebeu várias cores. E aqui a gente fez uma produção monocromática, né? Num tom de verde, que não é uma cor muito usual, né? Mas a gente colocou, ficou bem bonito. Ficou super bonito, cara de verão. Cara de verão. Aí o Mostarda. O Mostarda, com uma camiseta da linha Fashion, né? Que ficou bem bacana. E aqui, uma produção... Lindo isso. Tom clarinho. Clarinho. Super bermuda de linho. De linho, né? O linho tá muito em alta, né? Isso aqui parece diferente também. É uma malha bem... É. Ela tem volume. Tem volume. É uma malha jacar, né? Dá a impressão que ela é grossa, mas ela é bem fininha, tá? Super bonito. E alinhado isso. Ela fez tudo azul, né? As tonalidades de azul diferentes com o drive azul. Nossa, que variedade incrível de mochilas, tamanhos, material diferente também. Então, a gente recebeu um volume, né? De mochilas... Necessaire. Necessaire, pasta carteiro, malas. Então, hoje a gente vai mostrar os necessaires e as mochilas, porque é muita variedade e não cabe tudo. Por etapas. Por etapas. Então, olha. Essa mochila aqui, que bacana. Ela tem dois zípers, né? O couro é trabalhado. É um couro flutter, né? Que é aquele couro que não risca, né? Toda colchoadinha atrás, né? Essa daqui, olha. É uma que nós já tivemos. É o mesmo material. É o mesmo material e olha que bacana. Ela é uma pasta que vira mochila e que você pode carregar na mão, você pode carregar transversal e pode carregar atrás, tá? Todas as utilidades. É. É três em uma, né? É muito bacana essa daqui. Bem legal mesmo. É. Essa aqui também já é um outro modelo. Olha, ela tem um bolso cargo aqui na lateral, né? Ela tem esse bolso. Bem encorpada. Bem encorpada. Isso eu acho muito bom quando você quer carregar chave, essas coisas que é prática, você põe ali na frente, né? E essas aí são as necessárias. Necessárias. Então, necessárias a gente recebeu. Essa, essa. E daí a gente tem as variantes de cores, ó. Dois zíper e esses zíper. Necessária é para todo o tamanho. E cores diferentes também. E cores diferentes. Mesmo na história das mochilas. Mochila essa tem dois bolsos, né? Muito bacana. Então, assim, o que a gente está percebendo nessas bolsas? Bastante utilitárias, né? Porque você precisa de bastante coisa hoje, né? Porque você tem chave, você tem celular, um monte de coisa. Celular, notebook, um monte de coisa. Essa é uma versão mini. Mini. Essa é tal pai, tal filho que nós temos na loja. Essa é uma necessária pequenininha que a gente tem, com preço bom, né, Val? Que você pode presentear. Ou uma necessária para você carregar alguma coisa, para deixar dentro o carro. Essa é uma outra necessária maior que a gente recebeu. Ela tem dois compartimentos. Olha que bacana. Tem a parte de baixo para você colocar as coisas mais finas, né? E a parte de cima. Mais delicada. Tem a alça para você carregar ela. Olha que bacana. Essa aqui é uma necessária mais estruturada, mais larga, né? Que tem o bolsinho aqui. Essa mochila é muito legal, quero mostrar, olha. Ela tem essa pasta avulsa para você colocar o note, olha. Toda estofada para proteger, né? E ela vai dentro da mochila. Vai dentro da mochila. Já vem com ela. Já vem com ela. A gente recebeu em duas cores, né? É uma peça leve, quadradinha, ó. Fácil de carregar. E essa é a azul marinho com marrom, que é uma peça que nós já tínhamos e veio a reposição, que ela tem o carregador celular dentro, tá? Bem encorpada. Bem encorpada, né? Você viu quanta mochila? Tamanhos diferentes, modelos diferentes e materiais diferentes. Além da linha de necessaire. Necessaire. Também com materiais diferentes, tamanhos diferentes. Você viu quanta variedade? Isso aqui é só uma pequena amostra, porque como diz a Marisette, chegou uma linha de malas também que não vai dar tempo de mostrar. Bolsas. Bolsas, que não vai dar tempo de mostrar tudo hoje. Bom, fica o nosso convite pelas imagens. Você já viu as novidades da semana. Você passando por aqui, tem muito mais. Isso é só para despertar o seu desejo e mostrar aquilo que a loja tem chegando toda semana. É isso? É isso, Val. Obrigado, sucesso na loja. Obrigada, Val. É isso, Val. Tchau, tchau. Tchau, tchau.